Boa tarde, galera. Eu sou a Nayara, estou aqui na Campus Party e agora vamos ter uma palhaço com o Júlio. Júlio, se apresenta, por favor, e fala um pouco sobre você e o que você vai falar. Beleza, então bora lá. Obrigadão aí pelo espaço. Eu sou o Júlio Bacchion. Para o pessoal que não me vê, vou fazer minha audiodescrição, até tem a ver um pouco com a minha palestra de hoje. Eu sou homem branco, cis, cabelos e barba, as castanhas de escuro, estou usando um óculos de armação preto, estou usando um bonezinho preto com a logo do TDC e um casaco do TDC. Na frente de mim eu tenho uma estante com livros, certo? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre acessibilidade, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre práticas de design universal e vamos falar sobre esses sete pilares. Beleza? Então, bora. Então, bora lá, pessoal. Vocês já estão vendo a minha tela aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre design universal. O que é isso, Júlio? Já vou falar. Mas a gente precisa entender um pouquinho sobre esses conceitos de usabilidade, acessibilidade. Então, vamos lá. O que é usabilidade? Um conceito bem simples, dado pelo Norman Nielsen Group, é que a usabilidade, ele é o conceito de quão rápido os teus usuários conseguem aprender a utilizar uma aplicação, certo? E o quanto eles estão propensos a evitar erros, a chegar do ponto A ao ponto B, no maior, num tempo mais rápido possível, certo? E a acessibilidade onde entra nisso? É permitir que qualquer pessoa, indiferente das suas capacidades, consigam chegar do ponto A ao ponto B da mesma forma. Então, percebam que nesse conceito que eu vou trazer um pouco hoje, sobre a acessibilidade, a acessibilidade é intrinsecamente ligada à usabilidade. Porém, eu posso fazer um site extremamente acessível com alta usabilidade, mas eu não consigo fazer um site com alta usabilidade totalmente acessível. Qual é o peso maior, né? Nós vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje, mas a gente tem que sempre lembrar, levar em consideração práticas de acessibilidade do nosso desenvolvimento de software, para que todas as aplicações que venhamos a desenvolver tenham um alto grau de acessibilidade, pode ser avaliado pela W3C, que é o consórcio mundial que mede essa questão de acessibilidade, certo? Mas é importante a gente ressaltar esses pontos que eu consigo fazer num site com alta usabilidade e baixa acessibilidade, mas o inverso, eu consigo fazer sempre algo com alta acessibilidade e intrinsecamente alta usabilidade. Para falar de acessibilidade, a gente tem que ter um motivo do porquê falando de acessibilidade, né? Então, parem para pensar um pouquinho comigo. Estima-se que no Brasil, por exemplo, um quarto da população tem algum tipo de necessidade especial. Isso quer dizer que nós temos um mercado de produtos digitais, que temos ali consumidores que representam uma massa de 25% da população brasileira, certo? E nós temos apenas dados de meados de 2019, em torno de 1% dos sites que possuem um nível de acessibilidade. Esse número tem aumentado gradativamente, mas não temos ainda um salto tão grande nesse quesito de acessibilidade, tá? Percebam que um ponto positivo de você trabalhar acessibilidade é você permitir que uma camada de 25% da população brasileira possa fazer uso de suas aplicações. Isso se reverte naquele marketing positivo, né? E quem não quer chegar assim para o seu diretor e falar assim, eu tenho uma estratégia muito boa para alcançar uma massa de 25% da população brasileira. Então, falar sobre acessibilidade é um mercado, um expoente aberto. E as empresas que trabalharem esses processos, as estratégias voltadas para produtos com acessibilidade, poderão largar na frente de seus concorrentes. Entendam? Posso fazer um produto com maior usabilidade. E, consequentemente, eu posso pensar num foco de acessibilidade e alcançar 25% da população brasileira que não está sendo alcançada por, talvez, o meu cliente. Legal? Então, falar sobre acessibilidade é uma oportunidade de negócio também. E nós sabemos que é uma oportunidade da mesma forma que também é uma legislação. A gente tem o artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, que fala que todo sítio, lugar, digital, físico, enfim, um conceito bem abrangente, precisa ter acessibilidade. Precisa que as pessoas, qualquer pessoa tenha a mesma experiência. E eu vou colocar esse termo aqui de experiência, tá? Ele possa compartilhar os mesmos benefícios de qualquer local, produto, etc., com qualquer outra pessoa. Então, falar sobre acessibilidade também é uma regra, é uma lei, uma diretriz, ok? E, já pensando nisso, nós temos órgãos já nacionais, esse caso aqui é o de São Paulo, por exemplo, que ele dá um selo de acessibilidade digital. O que isso significa? Significa que você, por exemplo, empresa de projetos, se você trabalhar com alto grau de acessibilidade, você sempre vai ser reconhecido, você vai ter o selo nos seus produtos. Se você trabalha, vou fazer aqui, pensando grande, né? Vou fazer um concorrente do Airfood, vou atrás desse selo e vou ser a primeira empresa de, sei lá, delivery do Brasil que tem esse selo e vou ter ali 25%, vou fazer esse marketing positivo para 25% da população brasileira. Já começa desbancando, talvez, aí um grande concorrente. Mas percebam que isso é uma oportunidade de negócio, um reconhecimento e isso possibilita também novos projetos. Então, a acessibilidade, ela traz para você novos campos, novos mares a serem velejados. Então, só um pouquinho resumo do porquê se trabalhar com acessibilidade, tá ok? Aqui algumas regras, tá? Tirem o print dessa tela para vocês correrem atrás depois, certo? Mas vamos lá. O que nós iremos falar hoje são sete princípios, sete pilares. Aquilo que norteia o nosso pensamento em relação a como fazer um produto que seja acessível. E aqui, esses princípios, eles são também aplicados à usabilidade. Então, se você aplicar esses princípios de usabilidade, consequentemente, você alcança um alto grau de acessibilidade, tá? Então, pensando nesse quesito, nós vamos entrar aqui com o primeiro de todos, que é o uso equitativo. E é legal essa palavra do equitativo, porque ele vai, vocês irão perceber que durante a minha fala, eu vou repetir muito essa questão do uso equitativo. O que é a regra do equitativo? O que significa ser equitativo? É ser igual? Não. Não necessariamente ser igual. Mas é propor que qualquer pessoa, indiferente de sua necessidade específica, possa ser atendida da mesma forma pelo meu produto. Lembrando que eu falei lá no início, o uso equitativo, ele vai ser a primeira regra, porque ele vai nortear a partir de agora o que nós vamos entender. Eu vou deixar aqui na tela, né? Tem algumas regrinhas ali para vocês entenderem o que é esse conceito do uso equitativo. Mas entendam, eu vou pegar um exemplo simples, tá? Quando nós vamos a um banco, eu tenho prédios que normalmente são mais altos do que o nível da rua. Eu preciso permitir, por exemplo, uma pessoa que use cadeira de rodas possa adentrar ao banco. Então, eu preciso ter uma experiência que permita isso. Ah, mas as portas giratórias não são equitativas em relação a isso. Beleza, mas a experiência de entrar no banco e ser atendido vai ser a mesma. Eu vou ter que propor outros meios para que o meu usuário consiga acessar o banco. Então, percebam que eu estou colocando aqui também essas regras. Eu posso ter transcrição de vídeo. É até legal porque, depois, talvez a pessoa com deficiência adjetiva não possa acompanhar a live agora. Mas o YouTube permite que tenhamos essa transcrição, essa audiotranscrição após o momento que essa live acontecer. Então, de certa forma, essa live irá se tornar equitativa a partir do momento que ela estiver gravada, graças às ferramentas digitais que permitem esse tipo de transcrição. Certo? Então, é um pouquinho sobre essa questão do uso equitativo. Flexibilidade de uso. E é muito legal porque aqui a gente vai falar, por exemplo, de responsividade. Responsividade é uma prática que deveria ser, assim, lei. Você vai trocar de tela, eu quero ter a mesma experiência que eu tenho na tela do meu computador, com a tela do meu celular. Agora, por que a gente já não pensa isso? Por que fica para segundo plano? Muitas vezes, por questões de projetos, a gente acaba tendo que acelerar alguns pontos. Isso entra como uma dívida técnica depois? Ok. Mas e se a gente já pensar, designers, por exemplo, como Mobile First, Mobile First, ou Celular Primeiro, enfim? Práticas que promovam esse tipo de interação já pensando em públicos diferentes. E aqui eu não falo de deficiências físicas, de necessidades especiais. Eu falo, por exemplo, de quesitos socioeconômicos. É muito mais fácil por uma pessoa de baixa renda ter um celular do que ter um notebook. É uma questão simples, certo? Mas nós não pensamos nisso muitas vezes quando vamos desenvolver. E a acessibilidade não se trata apenas de falarmos sobre pessoas com necessidades físicas, mas necessidades socioeconômicas também. A cadeia de acessibilidade é abrangente nesse sentido. Então, se eu vou falar de um uso flexível, eu estou propondo também que eu possa ter a mesma experiência no meu celular com o meu computador. Eu não preciso ter que gerar novas interações, uma nova interface. Eu posso já pensar a estrutura do meu software dessa forma. E com isso eu posso facilitar. Da mesma forma que em qualquer outro lugar, eu vou, por exemplo, em cidades metropolitanas, pegar, por exemplo, museus em grandes cidades. Normalmente eu tenho ali aquela descrição da obra, e eu tenho em braille o significado daquela obra. O que deveria estar ali? Às vezes para uma pessoa com deficiência visual, ela não está vendo a obra, mas ela sabe o que tem ali. E é importante esse tipo de relação, porque gera também o uso equitativo. Gera, não quer dizer que faz. Porque a segunda forma de equitatividade ali, eu teria que ter, por exemplo, mal de descrição, e foi exatamente isso que eu fiz no início desse vídeo para me autodescrever, para que as pessoas possam saber quem eu sou. Certo? Então a gente vai flexibilizando a forma como nós fazemos as coisas para que mais pessoas possam utilizar. O uso simples e intuitivo, o nosso terceiro pilar aqui. E é legal a gente falar sobre o uso simples e intuitivo, porque a base de fazermos algo bem feito é fazermos de forma simples. Se a gente for falar, por exemplo, de agilidade, que é o meu ramo de atuação, sou agilista, agileiro, agente de transformação, agilha master, enfim, tem inúmeros nomes para o que eu sou. Mas como uma pessoa que trabalha com agilidade, nós sempre pensamos em quesitos simples. Resolver problemas complexos de forma simples. Quando nós pensamos em desenvolvimento de software, nós pensamos em desenvolvimento simples. Nós estamos simplificando as coisas. Nós geramos produtos para simplificar a vida do nosso usuário. Nós geramos códigos simples para não gerar problemas mais para frente. Vamos fazer aí um bom uso do Clean Code. Até nisso é importante pensar o bom uso do Clean Code para não sair só metendo regra em coisas que não precisam. Mas pensar as coisas simples, evitar parágrafos muito longos, entender uma estruturação das informações, como elas se comportam na tela. Ou, por exemplo, eu não preciso me delongar na minha fala como eu estou fazendo agora. Mas eu posso chegar direto ao ponto e falar para vocês. O uso simples permite que eu possa ter uma experiência muito mais bacana. Uma experiência assim, pessoas, por exemplo, com fenótipo TDAH, por exemplo. TDAH, a pessoa vai perder muito interesse do que eu estou falando. Ele está olhando para a minha mão, às vezes, aqui, e está se perdendo na minha fala. Mas se eu simplesmente me direcionar ao ponto que eu uso simples, significa realmente ser simples e apresentar de forma direta o objetivo daquilo que eu estou propondo, torna a comunicação mais simples. Ou, por exemplo, outros quesitos. Vocês percebem aqui que eu coloquei até letras com serifa e sem serifa. O que é serifa? Se vocês pegaram uma letra como Times New Roman, eles vão ter aquele rabinho assim, no final da letra. E essa aqui é uma letra sem serifa que vocês estão vendo na tela. Ela não tem aquelas saídinhas de letra. Mas por que isso? Porque a gente está pensando também no uso mais fácil de leitura. Eu consigo ter uma leitura muito menos carregada sem aquelas serifas. Aquelas serifas são muito boas para livros, mas para telas. E pensando já no quesito de antigamente, as telas tinham outros tipos de resolução. Aquela tela tubão. Então, se eu usar serifas, as letras ficariam estranhas, não daria para ler. Então, uma letra sem serifa facilitaria também. Então, tudo isso para explicar que eu posso simplificar a apresentação do que eu quero. O meu produto tem que ser simples, tem que atender o problema simples. Eu tenho que apresentar as informações de forma simples, claras e fáceis de entender. Informação de fácil percepção. E aqui tem a ver com o último pilar. Da mesma forma que eu vou fazer um uso simples e intuitivo, a informação tem que estar de fácil percepção. Então, não adianta nada. E vocês vão perceber aqui que é o que eu coloquei na tela. Informação simples e perceptiva. Eu não estou focando em animações, eu não estou colocando explosões, eu não estou colocando nada que não seja necessário estar aqui na tela. Por quê? O que vocês precisam entender é isso. Está na minha tela hoje, que vocês estão vendo aqui, certo? Então, isso que está na minha tela é informação de fácil percepção. Não tem imagens atrás, dançando. Eu não preciso ter coisas que estão pulando. Eu tenho uma boa relação de contraste da letra com fundo. Então, vocês percebem que é um fundo branco com letra preta. É fácil de entender, tem uma percepção tranquila. É mais perceptível a informação da forma como eu estou colocando aqui. Estou trazendo informação fácil e perceptível. Da mesma forma que eu tenho blocos de informação. Da mesma forma que eu criei aqui nesse slide. Eu tenho um título e tenho pontuadinho ali os pontos que são relativos a esse item. Então, essa questão de você trabalhar uma informação com uma percepção boa, também nós fazemos isso para que pessoas com TDAH ou até com algum grau de autismo possam se adequar à utilização da minha plataforma. E, estando de fácil percepção, eu consigo direcionar também o idoso, trazendo o contexto de idoso, ao ponto A, ao ponto B. Perceba que para o idoso usar um produto de idoso é algo agressivo, porque ele não nasceu numa era digital. Para ele, isso aqui é uma descoberta tão grande quanto que para uma geração mais nova, isso aqui já é totalmente interativo, já faz parte do dia. Então, eu preciso ter informações claras, eu preciso saber como chegar do ponto A ao ponto B. Quanto mais claro e fácil acesso, mais tranquilo é a relação do meu usuário em relação ao objetivo que ele quer alcançar, certo? E até perceba que não tem animação aqui, porque a animação também distrai, tira o foco das pessoas em relação ao que realmente precisa. A informação vai gerar um maior grau de valor do que uma animação. A animação, a beleza, é subjetiva. A beleza pode ser trabalhada para ter acessibilidade, mas eu não posso trabalhar acessibilidade para ter beleza se o meu maior ponto é ter acessibilidade, certo? Então, percebam que dá para fazer algo simples, enxuto e bonito, mas eu não posso deixar carregado para que isso seja um problema de percepção e de onde está a informação que gera mais valor. Outro item legal que a gente pode falar é essa questão da tolerância a erros. Para nós, já está simples, por exemplo, saber que quando nós temos um formulário, as informações que ficam faltando, elas ficam ali com bordas vermelhas, tem um asterisco que informa que é uma informação importante que precisa ser preenchida. Mas vamos lá. Temos outros exemplos no nosso cotidiano que é essa relação de tolerância a erro. Vamos pegar aqui uma placa de velocidade. É um item de tolerância a erro. E eu posso extrapolar o nível de tolerância a erros colocando, por exemplo, uma lombada eletrônica. E eu posso também extrapolar essa tolerância ao erro colocando câmeras de vigilância. A questão é que quando trabalhamos essa tolerância a erros, nós temos um objetivo de minimizar impactos no negócio e minimizar também a questão do acesso à informação errada. Nós queremos que gere uma integridade das informações e que a experiência do meu usuário possa ser cumprida para que ele não entre, por exemplo, num cadastro e desista de se cadastrar porque ele não sabe o que está acontecendo. E é legal a gente falar sobre isso porque não só pessoas com necessidades físicas, mas eu quero trazer novamente os idosos. Eles têm uma necessidade de entender o porquê que eles precisam fazer aquilo e o que está errado. O que está gerando de erro. Então, não só hoje em dia a gente coloca uma caixinha, mas a gente coloca uma mensagem. Faltaram preencher alguns itens que estão em destaque ou você precisa preencher a informação nome e CPF ou, enfim, permitir que o usuário saiba se localizar, entenda onde está o erro ou fiz uma requisição e não gerou informação. O que está acontecendo? Foi um erro que eu causei ou foi um erro da máquina? Foi um erro do meu data service? O que está acontecendo? É importante que o usuário saiba. Ah, mas, Júlio, se eu falar que é uma falha mecânica, uma falha operacional vai diminuir a questão da confiabilidade em relação à minha marca. Não é essa a questão. O usuário precisa estar confortável utilizando as suas ferramentas e os seus serviços. Então, saber que não foi ele o causador do problema é satisfatório, para que ele entenda o que aconteceu. Outro item legal da gente falar, e, novamente, o uso equitativo entra aqui, porque nós vamos falar, por exemplo, de baixo esforço físico. E falar sobre um baixo esforço físico é sobre ter uma facilidade de navegar de informações e eu consiga realizar uma ação sem tantos cliques. Ok, produtos digitais, isso faz sentido. Mas vamos pegar, por exemplo, a utilização de mobile. Percebam aqui que eu tenho um raio de ação do meu dedão, certo? Então, meu dedão não cobre toda a tela. E eu tenho que fazer um alto esforço para alcançar toda a área. Eu precisaria usar uma segunda mão para ter acesso a todo o ecrã da tela. Agora, se eu sei que eu tenho uma limitação física que é inerente a qualquer pessoa, imagina para outras pessoas que têm dificuldades. Então, pensar em como os componentes estão estruturados na sua tela permite uma alta usabilidade, ao mesmo tempo que é acessível. Então, percebam como uma coisa já, novamente, está puxando a outra. Eu saber como dispor as informações, como colocar na tela, como distribuir a hierarquia de informação para que o meu usuário tenha um melhor acesso e, consequentemente, uma melhor experiência com o meu produto é muito importante. Tem estudos sobre isso. Por que tal componente fica aqui, o call to action fica mais para baixo, por que a pesquisa está desse lado e não desse lado. tudo isso é direcionado em relação a pesquisas, em relação a entender qual é o comportamento do meu usuário. Então, não só trabalhar quesitos naturais de entender pessoas sem algum tipo de necessidade especial, eu imaginar como seria isso aqui, utilizando apenas uma mão. Então, como que fica isso? Como é que eu posso gerar ferramentas para o meu usuário para que ele consiga utilizar da mesma forma que uma pessoa com duas mãos? Ou, por exemplo, limitação por questão de aparelhos, eu estou usando notebook, eu vou usar celular, qual é a diferença, como isso afeta a utilização, eu vou gerar mais esforço físico usando celular, então eu nunca vou acessar pelo celular, eu vou acessar pelo notebook. Então, você vai também dificultando o acesso a certas funcionalidades. Percebam que eu estou batendo bastante nessa tecla, mas trazendo para o cotidiano, vocês já tiveram a experiência de entrar num ônibus lotado? Saber que, às vezes, a pessoa que está carregando mochila vai ter uma experiência muito mais difícil para passar por uma catraca de ônibus do que uma pessoa que só está com as coisas no bolso. Então, a experiência é diferente para contextos diferentes. Uma pessoa mais gordinha vai ter dificuldade de passar na catraca do ônibus. Uma pessoa mais baixa vai precisar ficar segurando nas barras que são verticais no ônibus e não nas horizontais que ficam em cima. Tudo isso tem que ser pensado. A experiência tem que ser igual. Então, alguém mais alto pode ficar na barra de cima, mas eu tenho que ter as barras verticais para que as pessoas menores consigam se segurar e viajar com segurança no ônibus. Preciso ter rampas no meu ônibus para que as pessoas que são cadeirantes ou idosas, que não conseguem subir a escada, consigam ter a mesma facilidade. ou até a pessoa que está lesionada. É uma dificuldade temporária. Tudo isso precisa ser avaliado e trazendo para o contexto digital, nós precisamos nos preocupar em como está a relação do meu usuário com a minha aplicação. Certo? E, novamente, a gente vai falar sobre o espaço. Perceba que casas acessíveis elas procuram ter um dimensionamento dos espaços. Para vocês que já foram em locais de exposição, shoppings, etc., percebem que o banheiro que o cadeirante usa ele tem barras e um espaço de manobra maior para que permita esse deslocamento da cadeira até o assento da privada. Por que isso tudo é pensado? Para que as pessoas possam ter a mesma experiência. O cara que é cadeirante não merece ficar ali apertado o dia inteiro só porque não tem um espaço que ele possa se manobrar com dignidade. Então, a acessibilidade vai tratar esses conceitos. Ou até mesmo a pessoa que é mais gordinha. Por que a gente não está falando, por exemplo, nos cinemas? Já existe há muito tempo essa questão das cadeiras maiores para que eles possam ter a mesma experiência de uma pessoa que não é tão gordinha. Tudo isso tem que ser pensado e dimensionado para os diferentes tipos de usuários que eu tenho. Agora, novamente, volta aquela questão do esforço físico. Pensa se eu tenho uma mão menor, se eu vou ter toda essa mobilidade aqui. Ou se eu tenho um problema de artrite, como é o caso de muitos idosos, se eu vou conseguir com uma mão só fazer a navegação. Agora, sou uma pessoa ali que só tem uma mão e tenho que viajar no ônibus. Eu vou conseguir, né? E eu não falo de uma deficiência. Eu estou me segurando ao mesmo tempo que eu estou tentando mandar uma mensagem. Como é que eu posso fazer com que essa experiência seja mais tranquila? Hoje em dia, as pessoas mandam áudio, né? Não precisam ficar ali se ferrando, né? Tentando digitar com uma mão. Mas é interessante perceber como tudo isso tem que ser muito bem pensado para que a experiência não seja dificultada ao invés de facilitar. Então, falando tudo isso, né? Falando sobre os sete princípios e você pode voltar aqui na gravação e olhar ali cada item, pensar com carinho, dar uma pesquisada e até entrar em contato comigo. Eu vou deixar mais para frente ali os dentes de contato. A gente vai brincar um pouco em como é que eu posso pensar em aplicações que alcancem um grau de acessibilidade. E aqui eu vou colocar aqui um pequeno desafio e a palavra que vai nortear isso é empatia. Então, vamos lá. Imaginar a utilização em cada um desses cenários, sem som. A pessoa vai se interessar pelo que está passando? Eu sei que normalmente a gente coloca um somzinho de fundo para se concentrar. Ou até quando a gente está meio que querendo se distrair, então é um negócio muito chato, a gente coloca uma imagem em uma TV, por exemplo, e fica fazendo outra coisa. Mas só para ter aquele movimento, não se sentir tão solitário. Mas a maioria das minhas aplicações, eu preciso de som? E se eu preciso de som, o quanto isso irá atrapalhar a experiência? Será que eu me preparei para uma experiência sem som? Eu tenho meios para que o meu produto possa ser utilizado sem som? Então, por exemplo, legendas facilitam essa questão. Sem cor. Eu vou trazer uma brincadeirinha mais para frente dessas questões de grau de daltonismo, etc. Mas eu consigo usar aplicações sem cor? Vai dar para saber onde é que estão os botões de ação dentro de um contexto que eu não tenha mais cores para me notear? Através da iconografia, eu consigo me direcionar dentro do meu site, ou da minha aplicação, ou do meu produto, ou do meu serviço, ou do meu espaço físico, ou do meu espaço digital? Tudo isso tem que ser pensado para que eu consiga estabelecer o mesmo grau de equitatividade, certo? Modo de alto contraste, baixo contraste, porque isso é questão de diferentes tipos de capacidade visual. Eu mesmo aqui tenho o meu grau de 1000π, então eu já começo a ter uma dificuldade para enxergar aqui um pouco a tela, eu preciso usar o meu óculos. Eu consigo imaginar como seria com alto grau de contraste, baixo grau de contraste, como isso iria impactar. Pensando até nessa questão das pessoas com graus de 1000π, etc., ou até mesmo idosas, catarata, etc., como seria com tela maximizada, tela minimizada, eu ainda gero o mesmo impacto? Eu fiz uma tela que seja altamente irresponsível, mesmo num cenário de zoom, como é que isso impacta o usuário? Será que ele consegue ver todas as informações? Ele não precisa ficar arrastando e criando uma imagem mental. Isso, novamente, tem que ser pensado. E se eu colocar um screen reader? O que é um screen reader? As pessoas com deficiência visual precisam de uma ferramenta que possa interpretar as informações que estão na tela, certo? Então, como é que eu sei o que está na minha tela? Eu programei a minha interface de tal forma que ela tenha as informações do que está na tela? Porque simplesmente ler o texto, ok. Mas e quando ele chegar no botão? Vai ter a ação desse botão e ir explicando para ele o que representa aquele botão? Ou só vai estar escrito button? Porque você colocou uma camada de abstração ali que não é lida pelo screen reader. Então, isso tem que ser pensado para que a gente não atrapalhe a usabilidade do meu usuário com necessidade especial. Eu consigo navegar por voz, é um cenário muito específico, mas se eu precisar, eu consigo, a minha aplicação precisa ter esse tipo de controle, imaginar quais cenários isso poderia impactar a minha aplicação. E no final de tudo, mistura tudo isso e imagina como seria o inferno da vida do teu usuário se ele tivesse alguma limitação que fosse em todos esses graus aqui. Como seria a sua aplicação? Ela responderia bem ou você teria um problema? Certo? E aqui a brincadeira que eu falei. Isso aqui são graus de daltonismo, tá? Cada um desses você vai perceber, por exemplo, ela tem aqui o original, um arco-íris aqui. E cada uma dessas pessoas tem uma percepção diferente, tem visões diferentes de uma mesma coisa. Então, o legal aqui é que normalmente as pessoas começam a ver números diferentes. Eu vou falar para vocês o que eu estou vendo. Tem um 25 aqui, um 6, um 8, um 56, um 29 e um 45. Às vezes até a pessoa que é mais velha não consegue ver com tanta clareza essas informações como eu estou vendo. Então, imagine a sua aplicação cheia de informações poluídas, o quão fácil está perceber a informação. Ou aqui, por exemplo, é só um teste em relação a graus de daltonismo. Mas qual é a clareza que vocês têm desses números aqui na tela? E vocês começam a compor um cenário de que eu não preciso só ter cores e contrastes, mas eu preciso ter uma arquitetura de informação que faça sentido, blocos de textos separados, diminuir animações desnecessárias, tudo isso faz parte de uma boa acessibilidade dentro da minha cadeia de usabilidade. Certo? Vou falar um pouco sobre linguagem neutra, que é um tema polêmico, mas eu não quero ser polêmico em relação a invalidar o sentido da luta de uma neutralidade. Mas eu quero trazer só do ponto de vista de uma pessoa com algum grau de dislexia, ou em alfabetização, ou pessoas com algum grau de... com algum fenótipo, certo? Um neurofenótipo. dificulta muito, até para as pessoas que vão usar leitura de tela, essa questão de todos, todas, todes, enfim. Saber um bom uso de uma linguagem neutra que não dificulte essas outras pessoas a terem o mesmo acesso. E a gente está falando de uso equitativo, e a equitatividade tem que se pensar não só em uma questão de lutas, e eu não estou validando, eu estou apenas trazendo também para um cenário das pessoas com algum tipo de necessidade, certo? Pensar nesses casos dessas pessoas com necessidades. Eu consigo comunicar com todo mundo que eu quero, certo? Então, em vez de usar, por exemplo, pronomes como alunos e alunas, posso usar estudantes, que lhe gera um pronome neutro dentro da língua portuguesa. Ou posso usar, em vez de todos, posso falar no geral, as pessoas. Eu consigo dar outros sentidos, e aí a cadeia de UX Writing entra muito bem, e os especialistas de UX Writing vão saber como trabalhar esses quesitos das informações. E não havendo um pronome neutro na língua portuguesa, utilize os terminados em E e U, porque a sonoridade deles é muito mais fácil. Um leitor de tela vai ter muito mais facilidade para lidar com o todes, e o todes, né? Num sentido mais amplo, ou elo, né? Num sentido mais amplo de, ok, ele está lendo e interpretando sílaba a sílaba, e não gerou uma fonética estranha para o leitor de tela, ele não conseguir interpretar aquela informação. E saber muito bem com quem eu quero comunicar. Eu posso usar o todes, se eu estou me comunicando apenas com um público LGBT e QAP+, posso. A questão é que se eu for fazer um uso equitativo, e estou mirando o geral, eu tenho que me adaptar a um uso equitativo. Então, é importante a gente pensar em todos os cenários, e não só um grupo, certo? Novamente, não é invalidar, é só expandir um pouco mais a discussão para outras pessoas que também têm necessidades, ok? E aqui, eu já quero trazer uma brincadeira, um desafio aqui para vocês, do porquê, né? Digita lá no Google Tradutor, esse todes, todes e com arroba, para que vocês ouçam a transcrição, para que vocês vejam como isso impacta a questão da linguagem neutra para as pessoas com deficiência auditiva, né? Desculpa dizer, deficiência visual e como eles ouvem essa transcrição. Se não fica estranho para eles compor um contexto. É claro que hoje em dia já é mais tranquilo, mas pensem qual desses aqui, qual desses exemplos, gera uma fonética um pouco melhor, certo? Um som mais harmonioso para que eles possam entender o contexto. Então, eu faço o teste com esses três aqui e vejo como o Google Tradutor vai falar essas palavras. É muito bacana porque vai gerar um grau de empatia também ali em relação a esses usuários, certo? Outro item, e aqui foi com muita ironia, tá? Que eu coloquei, se possível eu faço em pé com transporte público, não façam isso, pelo amor de Deus. Eu deveria ter colocado aqui, além de cuidado, era só ironia, mas tudo bem. Vocês vão entender que simulem, né? Como se fosse, se vocês estivessem ali no transporte público, com aquele transporte público se mexendo, se vocês conseguem fazer a mesma coisa que vocês conseguiriam, se talvez um desafio corporal como esse não atrapalhe o seu dia a dia. Então, pensem com carinho. Vejam como as dificuldades ali do dia a dia possam atrapalhar a utilização dessa aplicação e tenham um exercício de empatia em relação a isso. E o desafio mais louco, que é ficar de longe ali com o teu smartphone, se inclina bem atrás assim com o olho e tenta usar o teu celular. Tenta ver se você consegue fazer um teste de aplicação. A tua aplicação, ela é simples para que em qualquer cenário seja fácil de utilizar. As pessoas estejam habituadas e seja tranquila essa utilização sem causar. um maior impacto ali no dia a dia. Se coloque... Um exercício de empatia mesmo. Se coloque no lugar de uma pessoa com dificuldade e pense as suas aplicações a partir disso. Certo? Vou falar um pouquinho sobre ferramentas, mas eu vou passar bem rápido porque o meu tempo já está acabando e agradeço ao pessoal da produção por ter estendido um pouquinho mais. Ferramentas de testes de acessibilidade para mobile. scanner de acessibilidade do Google. Você vai ter que instalar um outro plugin antes, mas isso aqui é uma ferramenta muito boa que ele vai trazer as informações aqui de contraste, tamanho de tela de clique, etc. Então, é muito legal vocês pegarem e darem uma estudada nessas ferramentas, como é que vocês podem aumentar o grau de acessibilidade. O Ex, Ex Machado, né? É uma ferramenta de acessibilidade voltada para Android e outras plataformas. Mas aqui é um exemplo do Android, por exemplo. Ele também traz um contexto muito parecido do Google. Veja qual ferramenta melhor se aplica ali no seu contexto, tá? Se é o do Google, se é esse aqui, qual vocês querem utilizar, mas eles fazem basicamente a mesma coisa. TestWeb, vocês conseguem usar o WCAG. Ele pode ser um plugin instalado no seu navegador. Wave também é um plugin, mas vocês podem usar ele também na versão análise estática de tela. Vocês podem pegar o endereço que vocês querem avaliar, jogar aqui, e ele faz uma leitura da tela e traz resultados muito parecidos com o plugin dele, que está aqui. Então, esse é um plugin, esse aqui também é um plugin do Chrome. E esse aqui é um site onde você consegue fazer os seus primeiros testes. Agora, a ferramenta que eu melhor recomendo é o Lighthouse do Google. Ele também é um plugin, só que ele ajuda em muitos fatores, certo? Ele ajuda em fatores como performance, acessibilidade, boas práticas de codificação, e essas boas práticas impactam tanto na acessibilidade, na performance e no SEO. O SEO, você é naquela parte ali de identificação de palavras específicas na hora de indexação de informações pelo Google, por exemplo. Então, com o auto-SEO, você tem uma notoriedade um pouco maior. Então, essa ferramenta aqui trabalha em vários conceitos, tanto de práticas técnicas e de práticas de usabilidade e acessibilidade. Então, uma das melhores ferramentas para vocês começarem a testar as suas aplicações web, certo? Leiam esse código de barras. Esse aqui é um teste de uma switchzinha que eu creio, porque eu não sei como está agora, mas testes automatizados em mobile existiam uma dificuldade. Então, eu tenho esse Cooley, esse segundo ali parece um olhinho visor, e esse pentágono é o símbolo do Google Scanner que eu apresentei anteriormente, certo? A utilização dessas três ferramentas permite que você crie a sua própria suite de testes automatizados mobile de acessibilidade. Então, dê uma estudada, olhem com carinho o vídeo. Dê uma estudada no Cooley, ele funciona quase como um RPA, mas também para testes automatizados. E vocês vão poder fazer a automatização das suas aplicações mobile. Acessem esse QR Code e dêem uma olhada. E o Web, eu tenho o Cypress com uma biblioteca específica, que é o X. Sim, aquela mesma ferramenta para testes mobile também é utilizada como uma biblioteca de testes automatizados dentro do Cypress. Então, não só você pode validar questão de negócio, mas também a acessibilidade dentro das suas aplicações. Certo? E aqui eu começo a me despedir de vocês. Se quiserem ouvir um pouco mais sobre acessibilidade, nós temos um programa inteiro que ocorre uma vez por semana sobre acessibilidade. Então, acesse aqui os nossos links para ter acesso ao nosso Spotify, LinkedIn, Facebook, Twitter, Twitch. Qualquer agregador, nós estamos lá ao vivo fazendo lives, gerando conteúdo totalmente de graça. Acesse o universoagil.com.br links, que está aqui nesse QR Code. E me despeço aqui com o meu LinkedIn, onde eu normalmente gero ali alguns conteúdos. acessem também através desse QR Code. Vocês podem ter acesso a muito mais informações, entrar em contato comigo, tirar dúvidas. Estou à disposição aí da comunidade. Então, gente, meu muito obrigado. Sem perguntas aqui no chat por enquanto, né? Bom, pessoal, esse foi o Júlio falando sobre os sete princípios do design universal. Obrigada, Júlio. Eu que agradeço, pessoal. Valeu. Vou encerrar a live aqui. Obrigada, Júlio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.